Eu tava bem triste, bem pra baixo, desempregada, tinha acabado de perder o meu sobrinho e tava me sentindo muito carente. Foi aí que eu consegui arrumar um emprego numa creche, porque eu sempre tive formação de professora. E nessa creche, eu conheci várias pessoas e eu conheci um cara que às vezes ele aparecia por ali, sabe? Ele trabalhava também na creche. E eu achava ele um cara muito charmoso, chamativo. Até que um dia, a minha superior pediu meu telefone pra fazer uma ligação pra uma pessoa. Ela ligou pra levar algumas coisas pra creche e tal. Enfim, não deu certo a ligação. Passou mais tarde, ligaram no meu telefone, telefone desconhecido. Quando eu atendi, era ele, o rapaz gatão. Aí eu entendi o que que tava acontecendo, expliquei que foi a superiora que ligou pra ele e tal. Enfim, ele adicionou meu número no WhatsApp e nós começamos a conversar. Conversar, conversar, começamos a sair, começamos a ficar e começamos a namorar. Ele tinha uma filhinha que ficava muito com ele. E a maioria dos dias, eles vinham pra minha casa, eu cuidava dela, eles dormiam aqui, eu lavava as roupinhas dela. Era apaixonada por ela. Só que aí, eu arrumei um outro emprego, que foi numa escola mesmo, pra ganhar um pouco melhor. Então, eu já não tinha mais tanto tempo de cuidar dela, né? E ele ficou super bravo e super nervoso comigo por conta disso. E arrumou uma babá pra poder cuidar da menininha. O negócio é que eu não via essa babá de jeito nenhum. Todas as vezes que eu ia falar, essa babá não existia, essa babá não aparecia, sabe? E ele também começou a agir de uma forma diferente, um comportamento diferente. Tipo, dando uns sumiços em mim, sabe? E eu, assim, eu gostava muito dele, né? E eu não queria acreditar no pior. Aí, um dia, eu lembro que eu estava na casa dele, cuidando da filha dele. E ele tinha saído. E, de repente, chegaram duas pessoas gritando e se xingando. Eu não entendi o que que estava acontecendo. Os dois começaram a discutir. Foi uma loucura. Ela foi embora e eu perguntei o que que estava acontecendo. E ele me disse que ela era louca, que ela tinha surtado, que ela estava xingando ele de tudo. Eu falei, então você vai demitir ela. Entendeu? E ele não demitiu ela. Ele continuou com ela, porque dizendo ele que não tinha outra babá disponível. Então, que ela seria a babá mesmo. Eu fiquei muito estressada com isso, muito irritada. E fui tomar medidas, né? Para isso não acontecer. Até porque gritar com ele, para mim, já era estranho. E imagina se ela gritasse com a criança. E foi quando ela confessou para mim que ela namorava com ele, já tinha três meses. Praticamente no mesmo tempo que ele estava namorando comigo. E assim, eu fiquei muito chocada com essa história. E quando eu fui tirar satisfação com ele, ele me jurou que era mentira, que ela era louca, que ela estava surtada, que ela estava querendo destruir o nosso relacionamento. E eu fiquei extremamente confusa. Eu falei, então você vai demitir essa mulher. E ele não demitiu ela. Porque a mesma desculpa de sempre. Não tinha ninguém que a menininha gostava muito dela. E aquilo já estava, sabe, me sufocando. Até que um dia, eu fui viajar para a casa de uns parentes meus. Era final de ano. E aí, uma amiga minha foi rolezar e me mandou uma foto. Onde ele estava com uma mulher do lado, junto com um casal. E aí, eu liguei para ele, né? Fui tirar a satisfação. E mais uma vez, ele conseguiu me gambelar. Ele disse que tinha saído para uma festinha. E que depois eles saíram para comer. Que tiraram essa foto por maldade. Que ele não me avisou que tinha nessa festinha. Porque foi muito de última hora. Mas que ele não estava fazendo nada. Que pelo amor de Deus. Para não estragar o nosso relacionamento. E mais uma vez, eu consegui ser enganada. Ou, sei lá, acreditar nele, né? E pensei que a minha amiga poderia ter visto coisas também. E aquilo já estava, assim, me agoniando. E nós tínhamos combinado que no Réveillon, quando desse meia-noite. Nós ligaríamos chamada de vídeo um para o outro. Foi cinco minutos antes do Réveillon. Antes da virada do ano. Eu comecei a ligar para ele. E ele não me atendia de jeito nenhum. E eu ligava para ele. E ia atrás. Queria saber onde ele estava. E ele sempre com desculpas. Me gambelando. Me enrolando. Falando. Sabe? E assim, jurava. Amor. Prometia. Muitas coisas. Eu ficava muito confusa. Porque eu gostava muito dele. E era a palavra dele contra a minha intuição. E isso começou a me deixar mais louca ainda. E quando passaram alguns dias. Lembra a menina da foto? Porque minha amiga me mandou a foto na mesa? Pois é. Essa mesma menina colocou relacionamento sério com ele no Facebook. E na hora ele começou a falar que ela era louca. E eu falei, como que ela é louca? Ela é maluca. Ele disse, ela é maluca sim. Eu não tenho nada com ela. E cara, eu já estava ficando louca. Porque eu queria ficar com ele. Eu queria que ele ficasse comigo. Então eu queria acreditar nele, sabe? Para a gente dar certo. Só que aí não teve como. Aí ela pegou e postou no Facebook o vídeo dele pedindo ele em namoro. Aí não dá, né gente? Aí, se eu acreditasse nele, é porque eu realmente queria ser corna e queria ser burra. Entendeu? Aí quando eu vi, eu realmente percebi que ele não era a pessoa que eu queria. Eu me senti muito mal com isso. Bloqueei ele de todas as redes sociais. Excluí ele da minha vida e fui viver a minha vida. E ele continua me mandando mensagem até hoje. Ele consegue pegar o meu número e ligar de números desconhecidos. Ele consegue fazer, criar fakes para saber como é que eu estou e me mandar mensagem falando que está com saudade de mim. Por muitas vezes eu não conseguia falar não. Eu acabava indo ver ele porque ele falava que estava com saudade, que estava sozinho, que a filha dele estava lá. Isso me abalava muito porque para mim eles eram minha família. Então eu acabava indo ver ele, acabava ficando com ele. Mas depois disso tudo, com o tempo eu consegui ir colocando bloqueio em tudo isso e me afastando de pouco a pouco. Hoje, graças a Deus, eu não resisto mais. Eu não caio mais nas tentações. Eu consigo ficar sem responder, sem encontrar, sem ver. Mas lá no fundo, no fundo, eu fico muito magoada e me perguntando. O que eu fiz para alguém para estar colhendo esse relacionamento frustrado? Oi, My Cat, tudo bem com vocês? Gente, uma das coisas mais comuns que acontece é a gente ficar com dúvida da nossa própria intuição. Às vezes a traição está na nossa cara. A gente está vendo que a gente está sendo traída, mas a gente consegue acreditar no poder de persuasão do homem. É uma das coisas que mais teme a mulher hoje em dia. Quando ela sabe que está errado, ela vai lutar contra isso. Ela vai terminar o relacionamento e aquele homem que ela é louca, apaixonada, que ama, acaba conseguindo convencê-la de que ela está errada. Falando coisas que o ouvido dela ama ouvir. Como, por exemplo, você é minha vida, eu amo você, não faz isso com a gente, vamos ser felizes, vamos ficar juntos. É tudo que essa mulher gostaria de ouvir mesmo. E é o que o homem faz. Ele mente. Ele mente que estava traindo, ele mente que te ama. E aí, ele consegue te enrolar, ficar com você de novo e ir empurrando esse relacionamento com a barriga. E você acaba criando essa resistência em realmente colocar um ponto final e meter o pé na bunda desse traste. Então, fica aí um alerta para a gente ter bastante cuidado com homens, com traição, com mentira. Para você não se deixar levar, para você não se enganar, para você não ser manipulada. Se você já passou por isso, mande sua história, deixe nos comentários o que achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.